O mercado fala que a não indicação de um nome para o Ministério da Fazenda, do Planejamento, deixa em aberto a possibilidade de que a área fiscal pode não ser contemplada. O que te parece tudo isso? Diego, o mercado é furioso. Ele cria histórias em cima dessas histórias. Ele ganha se caírem os agentes do mercado que preveem o que vai ocorrer em cima dessas histórias, que criam as histórias, ganham se cair e ganham se subir. Eles ganham com essa confusão do mercado, com essa instabilidade do mercado. Então, a gente tem que ver essa coisa de mercado um pouco como um pouco de não crer muito nisso, ser um pouco os incrédulos com relação ao mercado, porque tem um jogo aí de dinheiro. Agora, o Lula, eu estive lá também ouvindo o discurso do Lula de manhã. Ele disse o seguinte, qualquer pessoa que for gerir, presidir o país ou gerir o Estado, ela tem que ter em mente três questões. Credibilidade, previsibilidade e estabilidade. Ou seja, o Lula está pensando o governo com o que os economistas acham que é como deve ser pensado a questão da gestão da economia, com credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Se ele fizer isso, vai dar tudo certo. E o mercado está agora só fazendo balançar para ganhar dinheiro na alta do dólar e depois na queda do dólar, vendendo antes e comprando depois. É isso que eles fazem sempre. Então, eu já estou um pouco velho para me assustar com essas coisas do mercado. Saber que eles têm esse jogo. Oi, diga. Não, eu ia te perguntar, porque muita gente está... Até a coluna do Bom Big é sobre isso. Lula, dinamita, sonho do mercado e do empresariado de ver Alckmin na economia. Ele falou que o Alckmin não vai ser ministro hoje. Isso também pode ter impactado. E aí aparece o nome do Guido Mântega, que o mercado já não gosta, né? E aí? O Guido Mântega esteve no governo durante oito anos com o ministro Longeiro. Ele não tinha muito jeito, depois do Mensalão, da coisa caminhar. Petrolão, essas coisas todas, não tinha muito jeito de caminhar com ele. Mas ele não é um incompetente. E certamente, pelo que eu apurei, ele não deve ser ministro de Fazenda nem de Planejamento. O mais provável é que o Guido Mântega ganhe um cargo razoável no governo, porque prestou serviços ao PT, ao Lula, foi fiel ao Lula, etc. É um cara que o Lula confia e tem os seus conhecimentos na área econômica. Então, vai ter algum cargo. Não é um cargo de ministro, provavelmente. Quem está na comissão, o Lula já avisou, inclusive o Alckmin. Não será, provavelmente, não quer dizer que vai ser ministro. E o Alckmin vai ficar como regra três, como ficou o outro vice-presidente do Lula, que era o Zé Aleiká, que era uma regra três e virou, inclusive foi ministro da Defesa durante algum tempo. Na hora que o Lula precisar do Alckmin, ele vai chamar o Alckmin. Mas, Alckmin, resolve aquele problema ali. O Alckmin vai trabalhar junto com o Lula. Eu não acredito que o Lula, muito embora ele tenha falado na reunião hoje de manhã que ele está com 77 anos, mas com o tesão de um garoto de 30, eu não acredito que ele tenha a mesma disposição de tentar centralizar tudo. Na verdade, ele nunca centralizou tudo. Ele mexeu mais um pouco com a economia, mas ele vai dividir com o Alckmin. O Alckmin vai ser o cara que vai ficar ali do lado dele, inclusive opinando na... O Maquiavel dizia que é o seguinte, mais importante do que você ter um cargo é você estar no ouvido do príncipe, no ouvido do chefe, do homem que manda. O Malckmin vai estar ali no ouvido do Lula, vai ter poder. E o mercado sabe disso, o mercado está jogando. É, então a gente também não pode comprar tudo que vem do mercado, que aí já causa um furo. Acabou.